Mais um dia E aqui se vai Saudade não tem fim Das lembranças e muito mais E se for se arrepender Estarei de novo aqui Não estranhe se estiver Diferente do que me viu Lembre-vos de partilho que me fez Esquecê-la, apagá-la, do que passamos Verdade sou, mentira as Não se pare se você me amou Mas não vou Esquecê-la, apagá-la, do que passamos Verdade sou, mentira as Não se for se você me amou Amores tantos que vivi Faz nada igual ao seu O fracasso te destruiu E se for se arrepender Estarei de novo aqui Não estranhe se estiver Diferente do que me viu Lembre-vos de partilho que me fez Esquecê-la, apagá-la, do que passamos Verdade sou, mentira as Verdade sou, mentira as Não se for se você me amou Se conselho fosse bom Se conselho fosse bom Venderia pra você Pare e pense Quem foi Quem foi que mentiu Quem foi que desistiu Mas não vou Esquecê-la, apagá-la, do que passamos Verdade sou, mentira as Não se for se você me amou Mas não vou Esquecê-la, apagá-la, apagá-la, apagá-la Não se for se você me amou